Com a chegada do período chuvoso, a Polícia Militar Rodoviária orienta os condutores que redobrem a atenção ao transitarem em rodovias com pista molhada. Antes de pegar a estrada, verifique as condições dos pneus, das palhetas, do sistema de iluminação e de sinalização do seu veículo. Durante a viagem, reduza a velocidade e aumente a distância entre o seu veículo e o veículo que está à sua frente. Polícia Militar Rodoviária, os anjos da guarda dos caminhos de Minas.